Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Previsão para março de 2017. Em março, o peixe deve prestar mais atenção aos membros da sua família ou aos amigos próximos. Não se deixe oprimir pelo seu emprego. Reserve alguns dias da semana para relaxar. Uma viagem pela natureza ou um jantar conjunta vai garantir que você vai chegar a outros pensamentos. As estrelas vão influenciá-lo positivamente quando se trata da sua saúde. Se tem estado sozinha há muito tempo, pode ser difícil habituar-se a relações de novo. Estava habituando a sua paz e algum tipo de sistema, mas dentro, em breve, descobrirá que vale a pena. Sabe qual a coisa certa a fazer para impressionar alguém? Confie nos métodos experimentados. Para nenhuma férias, pelo menos durante um tempo, irá esquecer-se das preocupações e pode começar a ansiar por isso. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa balinha aqui no meio, muito obrigado e fui!